Olá, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto e vamos aí direto à notícia, meus amigos. Então, agora, informações de bastidores aí estão revelando que o governo norte-americano está se levantando e fechando o cerco contra o mercado das criptomoedas, tá? Então, a informação é a seguinte, a gente sabe que o governo não consegue diretamente proibir o uso das criptos não por questão de não ter esse poder, mas por conta da repercussão que isso daí daria porque quando a gente fala de Bitcoin e criptomoedas, a gente está falando de algo descentralizado algo que é o extremo oposto do que o Estado é então o Estado não quer que as pessoas parem de pagar impostos o Estado não quer que as pessoas parem de depender até certo ponto deles porém, se eles vão lá e proíbem, a máscara de democracia cai aí a gente sabe que a coisa pode gerar um conjunto de revoltas, tá? da população em vários níveis e daí o que a gente vê é que como eles não podem proibir eles podem dificultar o acesso e burocratizar toda essa história então, o que está acontecendo agora é que o Federal Reserve e também um outro órgão regulamentador que trata diretamente com os bancos que é o Federal Deposit Insurance Corporation eles estão aí se reunindo com os bancos e falando olha, para com esse negócio de Bitcoin e criptomoedas quem, na verdade foram mais de uma pessoa foi mais de uma pessoa que passou essa informação aí aos portais de notícia mas dentre os mais relevantes está aí o Nick Carter que ele é fundador da Castle Island e também da Coinmetrics daí, abre aspas os reguladores ameaçam e intimidam a liderança dos bancos, dos bastidores e em seguida publicam orientações públicas enfatizando que os bancos ainda são livres para custódia de cripto ou para atender clientes cripto na realidade, eles não são livres para fazer isso de forma alguma e é interessante isso, pessoal, por quê? a gente por esses dias viu aí um comunicado do Federal Reserve oficial a respeito de Bitcoin e criptomoedas falando para as pessoas não investirem porque envolvem altos riscos eu trouxe essa notícia aqui para vocês então, o governo norte-americano publicamente chega e fala olha gente, talvez não seja uma boa investir em Bitcoin e criptomoedas daí quando chega lá na cabeça dos bancos os caras estão metendo porrada mesmo é isso que está acontecendo olha isso daqui os bancos estão reavaliando se vale a pena continuar a fornecer esses serviços mas, ó, não é vale a pena no sentido de ah, será que vai dar certo mesmo? será que essas corretoras realmente valem a pena? não, é por conta da pressão estatal ó, estamos ouvindo rumores aqui já é o Brian Armstrong, tá? também ligado ao mercado das criptomoedas mas, ó, estamos ouvindo rumores de que a SEC gostaria de se livrar do staking de criptomoedas nos Estados Unidos para clientes de varejo espero que não seja o caso pois acredito que seja um caminho terrível para os Estados Unidos se isso acontecesse ou seja, é stake, né? você deixar dinheiro guardado é como se fosse uma poupança aquilo lá vai rendendo eu acredito que mais da metade das pessoas que trabalham com criptomoedas mexe ou já mexeu com algum tipo de stake seja diretamente na corretora, seja diretamente em carteira mas, assim, o que você pode fazer para ganhar dinheiro com criptomoedas? você pode minerar, tá? minerar, hoje em dia você sabe que não está aquela facilidade toda, né? minerar altcoins pô, eu tenho uma 3090 aqui se eu decidir minerar Ethereum e eu fizesse um gato de energia eu ia ganhar, Ethereum não, né? minerar criptomoedas que não sejam um Bitcoin eu ia ganhar aí 2, 3 reais no máximo no máximo por dia se eu fizesse um gato de energia ainda se eu não tivesse que pagar energia então, mineração, né, gente? para meros mortais e olha que uma 3090 é cara pra caramba, né? então, uma rig de Bitcoin ainda vai ser mais cara e gasta bem mais energia, né? então, enfim outra alternativa é você fazer hold só que então o mercado pode subir tanto quanto pode cair então, você pode fazer trade mas eu sei que nem todo mundo está preparado aí para fazer trade nem todo mundo tem a mentalidade necessária suficiente para administrar uma carteira de trade eu sei por quê eu até consigo fazer eu faço trade mas eu faço trade até certos limites também eu não consigo pegar e fazer trade 24 horas por dia todos os dias e ficar o tempo todo só vivendo isso porque senão era fácil, né? eu consigo fazer ah, Marcão, você faz 10% aí em cada operação mas eu não consigo ficar abrindo operações o dia inteiro não só por questão de tempo mas no sentido de que isso exige muito da mente das pessoas então eu sei que nem todo mundo está pronto para trade o que sobra? sobra stake daí se os caras começam a proibir stake você sabe que aqui no Brasil a gente porta tudo que é de lixo lá de fora, né? falou que é norte-americano falou que é gringo o pessoal aqui importa com questões políticas também é a mesma coisa então assim por um lado as bitcoins e as criptomoedas elas ajudaram os desbancarizados então tem muita gente aí que não tem conta bancária pelo mundo então você vê por exemplo o pessoal das ilhas Caimã você viu quando fala em ilhas Caimã nossa, é o pessoal cheio da grana né? que manda dinheiro lá pra fora sonega imposto e tudo mais não eu estou falando da galera que mora lá na região das ilhas Caimã então o que acontece o cara ele vive lá de pesca só que ele precisava ter uma conta bancária só que os bancos não tem interesse comercial de liberar uma conta pra eles eles podem até abrir um aplicativo vai lá abre um aplicativo e tudo mais mas como ainda assim é centralizado o banco vai e bloqueia sei lá dá algum problema o cara não tem dinheiro pra ir até algum país que tenha a a agência do banco dele pra abrir conta e ou então pra reclamar com o gerente ou pra resolver porque infelizmente o banco ainda parece um absurdo né? a gente tá há tanto tempo aí avançando com a humanidade e tudo mais e ainda tem que ir presencialmente a algum lugar nossa cara acaba comigo quando eu tenho que ir em algum lugar pra resolver problema né? e não posso fazer isso online se ainda é por convite uma festa de negócio beleza né? mas quando é pra resolver o problema nossa eu fico assim em um estado muito muito mal né? enfim e daí os caras estão desbancarizados daí eles falam assim mano vamos usar criptomoeda aí né? porque é uma alternativa pra gente não precisar ter dinheiro físico se ele guarda as palavras com segurança o celular quebra ele arranja outro celular já era volta a carteira dele tudo pro celular novo você pega o pessoal outro ponto as vítimas de governos que tem que sofrem muito com a inflação o cara vai lá e passa usar a criptomoeda é proibido? dane-se você não tem como prender o país todo né? você vê toda a situação por um lado as criptomoedas ajudando a população mundial a fugir dos próprios malefícios oriundos do estado e das crises que o estado mesmo causa e daí por outro você vê países também lutando contra o bitcoin e as criptomoedas porque eles sabem que no fim das contas isso daí é um inimigo direto então se por um lado publicamente você vê certas informações rolando aí né? publicamente você vê algumas notas ó cuidado ao trabalhar com o bitcoin e criptomoedas porque envolve risco isso vindo do estado é porque nos bastidores eles estão sentando o chicote e eu digo um negócio pra vocês já trabalhei sendo regulamentado pela CVM que é o Comissão de Valores Imobiliários aqui no Brasil gente eu sei como funciona essa história não é assim ah soltou um comunicado daí na hora de comunicar isso pras empresas também eles chegam lá olha cuidado aí gente trabalha não os caras põem pressão mesmo eles põem medo mesmo eles estão querendo intimidar eles estão lutando mesmo contra o bitcoin e as criptomoedas é que não pode proibir direto senão cai a máscara da democracia e causa revoltas na população mas fora isso se pudesse os caras proibiam sim tá isso daí que é a verdade